Sucesso em apenas um mês de lançada, a banda Baila Dance, o pancadão da lambada, que é comandada por Marlon Gose, que é sinónimo de alegria e muito swing. Uma banda que conquista fãs de todas as idades, de todas as raças, de todo o mundo. Todo esse sucesso é o resultado de muito trabalho e hits de sucesso. Canções como Empina Arraba, Samara, Rampeira, entre outros hits que seguem fazendo a festa por onde passa, uma curta trajetória, mas a Baila Dance segue emplacando sucessos e conquistando novos fãs não só no Brasil, mas também em outros países. Em um misto de malícia, diversão e coreografias, a Baila Dance conquistou o país, uma febre que atingiu fãs de todas as idades. Além de sua forte musicalidade, a banda continua além de maior que maior que. A Baila Dance A Baila A Sunshine A Baila Dance A Baila Dance Tchau.